Corsilon é o nome dessa loja, dá uma olhadinha, ó. Bela jaqueta, hein? Transada de uma fábrica conhecida que é a Uniforme 2.800, 2.900, é isso aí? Eu ia errar por 2.800, passa? Não. Vai 2.800? Vai 2.800, olha aí. Cor, tem preta também nessa? Bonita, hein? Tem preta também, não tá aqui. Essa aqui é uma outra versão, dá uma olhadinha, ó. Meu, passar frio aqui dentro, só se tiver com pneumonia e febre de 40 grãos. Olha o que ela é quente, bela, essa aqui 4 e quanto essa? 4 e meio, não faz? 4,800, 4,800, 4,700, não dá? 4,700, chorinho, pra não ficar, né? 4,700, vai lá, vai lá, olha. Olha, bonita, hein? Bem empurrada, olha aí, ó. Bem quentinha mesmo. Corsilon, marcou? Vambora, olha aqui, ó. Pode ver. Tem mais, você viu a modelo aí, gostou, não tem? Tem um monte, pronto. Casa das calcinhas, dá um pulinho aqui, ó. Vem cá ver, ó. Essa é a Zila, de novo, hein, Zila, tudo bem? Isso aqui, a camiseta, da onde que é essa? Sufabril. Quanto? De 1,200 por 700. 700 pau, quantas tem? Quantas tem? Tem mil. Mil, mostra as cores, mostra as cores. Mil, mil, mil camisetas vermelhas. Tudo manga comprida? Tudo manga comprida. Mil, mil, mil camisetas. Vem cá, camisa, quantas tem essa camisa? Tem mil camisa. Mil camisa, dá uma olhada, o que que é, Popeline? Popeline. Quanto? Manga curta. Tá arrepiando, tá arrepiando as cores, ó. Tem cor também que não é muito legal, mas tem cor legal aqui. E também, posso falar uma coisa? 700 pau. Olha, a modelo tá usando esse pijama, quanto? Quanto? De 3,500, vou fazer por 2,900. 2,900? 2,900, cetim com malha e tal. Valeu. Agasal infantil, quanto? Quanto? De 3,800 eu vou fazer por 1,900. A calça e o blusão, não dá pra dar um chorinho aí, de 1,900 pra 1,5? Vamos fazer 1,800. 1,800? 1,800. A gasalha tem um monte de criança. Calcinha, vai, pra matar. Que marca é essa calcinha? Pega embaixo. Del Rio, calcinha da Del Rio. Quanto? Quanto? Vou fazer por 600, 500 cruzados. 500 cruzados, e essa daqui, vai. Essa da Marcin, linda, é lançamento. É linda essa aqui. Vou fazer 500 cruzados também. Bonita, hein? Quintinho mesmo? É de 1,000. Quantas tem? Tem muita calcinha. O que que é muita? Mil? Tem mil? Tem mais de mil modelos, igual. Vamos ver, tem mais coisa ainda.